Oi, eu sou o Pitel! É o fim do canal MrBeast Brasil, porque já faz dois meses que eles não postam nenhum vídeo novo nesse canal e muitas pessoas querem saber o que aconteceu com o canal MrBeast Brasil, porque eles não estão postando vídeo novo. Então, meus amigos, assistem esse vídeo até o final, porque basicamente nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo o que está acontecendo, porque nos últimos dias aconteceram diversas coisas bastante peculiares que eu gostaria de compartilhar tudo isso com vocês. Mas antes, se você é novo aqui no canal, eu lanço um desafio pra vocês. Eu desafio você a conseguir se inscrever no meu canal e atirar o sininho de notificações utilizando o dedo polegar. Será que você consegue? Se conseguir, deixa nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho. MrBeast, eu acho que todo mundo conhece, até porque o cara tem um canal bem grande aqui na plataforma. Mas se vocês não conhecem o MrBeast, ele é um youtuber gringo que tem seu canal principal, né, em inglês, de mais de 97 milhões de inscritos. Onde basicamente ele grava vídeos de desafios e grava vídeos dando muito dinheiro. Além de ele ter seu canal, né, principal de mais de 97 milhões de inscritos, ele também tem seu canal, né, em inglês, Beast Filantropo, MrBeast Gaming, Beast React, também tem seu canal, né, MrBeast Shorts e MrBeast 2. E além de ele ter seus canais, né, em inglês, ele começou a criar canais em outros idiomas. E um desses seus canais em outros idiomas é seu canal MrBeast Brasil. Canal esse que foi criado em 27 de setembro de 2021, que atualmente conta com mais de 4 milhões de inscritos. E também ele tem seu canal, né, MrBeast Gaming Brasil, de mais de 1 milhão de inscritos. E ele também tem seu canal, né, Beast React, em português, de mais de 900 mil inscritos. E em todos esses canais, os vídeos pegam muitas visualizações, cara. Porém, meus amigos, todos os canais brasileiros do MrBeast, eles já estão um tempão sem postar vídeo novo. Pra quem é inscrito do canal MrBeast Brasil, sabe que no início do canal, né, eles sempre postavam dois vídeos por semana. Saiam vídeos às terça-feira e aos sábados. Porém, com o passar do tempo, a frequência de vídeo foi diminuindo cada vez mais. E já faz dois meses que não sai nenhum vídeo no canal MrBeast Brasil. E também já faz dois meses que não sai nenhum vídeo no canal, né, brasileiro de gamer. E já faz um mês que não sai nenhum vídeo no canal de React brasileiro do MrBeast. E muitas pessoas, né, têm se perguntado por que não tá saindo vídeo. Então, há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. E basicamente, cara, eu falei pra vocês até mesmo, né, em um vídeo mais recente que eu fiz falando sobre o MrBeast. Que o dublador oficial do MrBeast, né, do Jimmy, tinha postado um vídeo lá no TikTok no início do mês passado. Falando que ele tinha acabado de gravar, né, uma dublagem nova para o canal do MrBeast. Nesse mês vai completar um mês que ele postou esse vídeo na sua conta do TicTaco. E até hoje não saiu vídeo novo em nenhum dos canais brasileiros do MrBeast. E outra coisa também que aconteceu é, cara, é o seguinte. Todo mundo sabe que a dublagem do canal MrBeast brasileiro era feita por uma empresa. Na aba sobre do canal, né, na descrição do canal, tinha lá o nome da empresa responsável pela dublagem. E em todos os vídeos novos que saíram nos canais brasileiros do MrBeast, sempre na descrição do vídeo tinha tanto o nome da empresa responsável pela dublagem. Também tinha o nome dos dubladores, né, da pessoa que dublava o MrBeast. Então tinha o nome de todas essas pessoas, né, na descrição do vídeo. Porém, meus amigos, de alguns dias pra cá, foi retirado, né, o nome da empresa responsável pela dublagem. Tanto da aba sobre do canal brasileiro do MrBeast, quanto também da descrição dos seus vídeos. E também foi retirado o nome das pessoas, né, que dubla tanto o MrBeast quanto os seus amigos. E o mais estranho disso tudo é que isso não aconteceu no seu canal de gamer brasileiro. No seu canal, né, MrBeast Game Brasil ainda continua o nome da empresa responsável pela dublagem. E o nome, né, dos dubladores, né. Porém, foi retirado do canal, né, MrBeast Brasil e do seu canal de react brasileiro. Tudo isso é muito estranho, cara. E a pergunta que fica é, será que o único canal que o MrBeast vai postar vídeos aqui no Brasil é no seu canal de games? Porém, eu tenho uma teoria com relação a tudo isso. Logo após, né, o canal brasileiro do MrBeast ter parado de postar vídeo novo, muitas pessoas, né, ficavam se questionando o que aconteceu. Então, as pessoas vendo o nome dos dubladores oficiais, pode ter acontecido o seguinte. As pessoas, né, entravam em contato com essas pessoas, né, perguntando o que aconteceu com o canal MrBeast Brasil, se não vai sair vídeo novo. Porém, essas pessoas também não têm informações do que aconteceu, né. Eu acredito que elas não sabem dizer ao certo quando vai sair um vídeo novo. Talvez, né, eles tenham retirado essas informações por motivo de privacidade. Porque há um tempo atrás, quando eu gravei um vídeo, né, falando sobre o que aconteceu com o canal brasileiro do MrBeast Brasil, eu falei até pra vocês que o dublador, né, do Jimmy, tinha feito a publicação, né, no seu Instagram, falando que ele não tinha informações sobre o que aconteceu. E o que tava acontecendo é o seguinte. Muitas pessoas, né, estavam indo no Instagram dele. E só porque ele dubla a voz do Jimmy, né, a voz do MrBeast, muitas pessoas ficavam perguntando a ele o que aconteceu. Porém, ele não é responsável pelo canal, cara. Ele somente faz a dublagem. Então, talvez, né, o nome dos dubladores foram tirados da descrição dos vídeos. Talvez seja por isso, né, por motivo de privacidade. E vale ressaltar que não é só o canal dele, brasileiro, que não tá saindo vídeo novo. Seu canal também, francês, não tá saindo vídeo novo. Já faz dois meses que não sai vídeo lá. Seu canal também, em outro idioma, não tá saindo vídeo novo. Já faz quatro meses que não sai vídeo lá. Pra você ter ideia, o único canal dele em outro idioma que tá saindo vídeo novo é seu canal em espanhol, cara. Tanto o canal dele principal em espanhol, quanto o seu canal de game em espanhol. E o seu canal de hack em espanhol tá saindo vídeo novo. Muita pergunta que fica é, será que ele não vai postar mais vídeo nos seus outros canais? Porque todos os seus outros canais e outros idiomas também estão sem sair vídeo novo. Olha, mano, eu sinceramente, eu acredito que não é o fim do seu canal, MrBeast Brasil. Até porque esse canal tá dando muito certo. Pra você ter ideia, cara, os vídeos dele, no mínimo, pegam 3 milhões de visualizações. Que é um número de visualizações muito bom. Geralmente, seus vídeos pegam muito mais do que 3 milhões de visualizações. Ou seja, tanto o canal dele principal em português Brasil, quanto os seus outros canais, né. Em português Brasil, tem dado muito certo, cara. Então, não faz muito sentido ele parar com esses canais. É muito estranho mesmo. Ele já tá tanto tempo assim sem postar nenhum vídeo nos seus canais em português. E também nos seus canais em outros idiomas. Ele só tá postando vídeo apenas nos seus canais em inglês. E no seu canal em espanhol. Olha, eu espero sinceramente que ele volte a postar vídeo novo no seu canal, MrBeast Brasil. Porque tudo isso é muito estranho. Até porque os brasileiros gostam muito dos vídeos dele. Ele tem um público muito grande aqui no Brasil. Que, infelizmente, não sabe falar inglês. Não entende o idioma. E que eu gostava muito de assistir os vídeos dele, né. Dublado em português Brasil. A prova disso é que muitas pessoas, né. Têm que se perguntar do que aconteceu. Tão sempre indo lá no vídeo, perguntando cadê os vídeos novos. Olha, manos, eu acredito que talvez não seja o fim do canal MrBeast Brasil. Até porque o canal tá dando muito certo. Vale ressaltar que assim que eu tiver alguma informação. Eu vou gravar um vídeo novo explicando tudo para vocês. É claro, para você receber esse vídeo, você tem que estar inscrito aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, por favor. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva-se no canal. Fiquem todos com Deus. E um beijo do Pitelzinho.